Dos mesmos produtores de É só tirar a Dilma que o Brasil vai melhorar Uma superprodução de Papo Furado, Cara de Pau e Mentira Deslavada Vem aí Estamos fazendo a modernização das leis trabalhistas E você terá inúmeras vantagens Fala, gurizada! De boa? Não, não tá de boa Isso porque a reforma trabalhista passou na Câmara, passou no Senado E já foi sancionada pelo filho do capeta, Michel Temer Eu sou filho do capeta As leis trabalhistas mudaram Ou melhor, elas quase foram extintas Essa daqui não vale mais nada, né? Bom, então essa daqui vai Ai, mas por que? Demoraram muito pra fazer o vídeo Isso é notícia velha Ô, Felipe, quantos empregos tu tem atualmente? Olha aí Porque agora isso é possível, é possível Tudo graças a uma maravilha Que a reforma trabalhista trouxe pro povo brasileiro A possibilidade do contrato de trabalho intermitente Trabalho intermitente é o seguinte É tipo boia fria lá de canavial, cortar cana Só que vale pra tudo quanto é ocupação Tu assina um contrato de trabalho com uma empresa E fica à disposição dela Mas tu só trabalha e também só recebe Quando eles te chamarem Tá, mas e se a pessoa ficar doente? Cara, pobre não tem direito a ficar doente Ah, tu pode fazer isso com mais de uma empresa Mas eu acho que talvez eles não tenham se dado conta Que dessa forma o sujeito pode pegar um, dois, três contratos intermitentes E quando vê ele tá trabalhando oito, dez, doze horas por dia Outro ponto Demissão de comum acordo Trabalhador e empresa podem chegar num consenso Antes, se o sujeito fosse demitido por justa causa Ou ser demitido Ele não tinha direito a sacar o FGTS A seguro desemprego E a uma multa de 40% sobre o FGTS Agora, por meio do acordo, isso pode acontecer Porém, nessa nova regra O trabalhador tem direito a 80% de tudo que ele contribuiu com o FGTS E a multa, ela é de apenas 20%, metade do valor anterior A gente até tentou achar algo positivo do trabalhador Mas parece que não teve jeito, né? Outra maravilha Intervalo de almoço poderá ser reduzido Por meio de acordo coletivo de trabalho A reforma trabalhista passa a permitir Que o intervalo de almoço seja reduzido de uma hora Para, no mínimo, 30 minutos Meia horinha Será que dá pra comer em meia horinha? Ah, sei lá, meu Vai se sujeir Tem que voltar pra trabalhar Agora, algumas atividades realizadas na empresa Deixaram de ser consideradas parte da jornada de trabalho Como assim? Por exemplo, horas de alimentação Troca de uniforme Estudo Higiene pessoal Talvez o principal item da reforma trabalhista seja esse aqui Mentira, mentira Ainda não chegou a tanto Aquilo que é negociado passa a valer mais do que aquilo que é legislado Que diabos é isso? Banco de horas Duração da jornada de trabalho Intervalo de almoço Enquadramento do grau de insalubridade Entre outros Se o teu sindicato não for forte E tiver um grande poder de mobilização Os patrões vão poder oferecer acordos prejudiciais aos trabalhadores E, ainda que eles não estejam em acordo com a consolidação das leis do trabalho CLT Eles vão ser considerados lícitos Daí vem aqueles mongoloides lá MDL, Partido Novo, Livres Ai, mas o trabalhador tem liberdade pra aceitar Se o trabalhador não quiser, de fato ele tem a liberdade Ele tem a liberdade de ficar desempregado Ele tem a liberdade de não ter dinheiro Ele tem a liberdade de passar fome Ele tem a liberdade de pedir fiado no armazém Ele tem a liberdade de ir pro SPC Ah, mas a reforma trabalhista segue tendências modernas Europeias Reforma trabalhista na Espanha Como recuperar os salários após 5 anos de queda? Bom, mas o desemprego na Espanha foi reduzido? Sim, foi reduzido Caiu de 22,5% antes da reforma trabalhista deles Pra 5, 10, 15%? Não, foi reduzido pra 18,6% Os empregos que foram criados são mais precários Com vínculos mais instáveis E com rendimentos reduzidos Ganha menos Não tem quase que garantia nenhuma Além daquele saláriozinho desse tamanhinhozinho E pode ser demitido por qualquer coisa Ah, e detalhe importante Foram criadas pra valer mesmo, lá na Espanha 300 mil vagas de trabalho O restante da redução do desemprego se deve ao fato De a população economicamente ativa da Espanha Tá encolhendo Já que a população tá envelhecendo muito Os velhos eles vão se aposentando E eles já não compõem mais esse número da população economicamente ativa Que é usado pra calcular os índices de desemprego, entendeu? Ou seja, se o exemplo é a Espanha O povo brasileiro já pode ir se preparando Então é isso aí, gurizada Valeu Quem gostou do vídeo Por favor, aqui embaixo Facebook, Youtube Joinha Também aproveita Te inscreve aqui no canal paralelo E comenta Se tu acredita no chapeuzinho vermelho No lobo mau Se tu acha que vai criar emprego A reforma trabalhista Ou se tu tem um, dois, três neurôniozinho E acha que não Também comenta Mete o pau no Temer Aqui embaixo Nos comentários Tá bom? Valeu Canal paralelo Política sem seriedade S...